Mas o garoto... Oh, já tá no jeito lá? Você trouxe o lençol então? Não, ele é seu! O Elza, dá um lençol pra mim? Não. O seu é pra ele. O seu é pra ele. É pra ele, pra nós. É pra mim? Lá no guarda-roupa, na segunda parte, assim se abre, tem um lençol igual aquele seu. Ele não presta atenção. Lá no guarda-roupa, na segunda parte. Deixa que eu bairro falar, meu Deus. Calma, calma, calma. Tá com a mão na linha de largada, já. Vai sair correndo. Ele tá usando o cinto. Ele nem fala mais nada, vai. A segunda porta do guarda-roupa. É, né? É um lençol igual aquele que você tá usando. Vai lá ver, que ele acha. É aquele que cai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.